Dorival, é claro que vocês vão ter que conviver com os problemas do futebol brasileiro e você também está ganhando novos jogadores, portanto tem muita coisa ainda para acontecer nesse time do São Paulo. Você trabalha com um prazo para que o seu time possa desempenhar um papel coletivamente satisfatório na sua opinião? Não, não trabalho com prazo porque quando você tem um calendário como o nosso, você não tem nem como mensurar em que momento você terá a equipe realmente praticando um futebol com qualidade, recuperando para que três dias depois você esteja em campo com o mesmo nível de atuações. É muito difícil você fazer isso, esse tipo de previsão não existe, não tem como. Nós estamos acompanhando aí muitas equipes tendo dificuldades, o São Paulo não é diferente e eu assisti boa parte dos jogos do Campeonato Paulista e não vi nenhum grande jogo até agora, raríssimas exceções, um tempo para uma equipe, um segundo para outra, no jogo seguinte essa equipe que jogou bem na primeira etapa faz um segundo tempo melhor do que o primeiro, oscilante, tanto quanto a nossa equipe, então eu não vejo assim, nada que seja diferente daquilo que o São Paulo tenha, esteja fazendo e acabou finalizando essa primeira sequência de jogos. Teremos agora uma semana, naturalmente que pelo carnaval vamos alcançar uma recuperação um pouco melhor, para que já na sequência nós tenhamos novamente uma série de partidas aí e voltaremos a ter a cada três dias uma equipe em campo em condições de tentar fazer o seu melhor, mas naturalmente com as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento. Doutor Ivaldo, tudo bem? Queria só confirmar contigo se o Cueva pediu para ser substituído no segundo tempo. Sim, pediu. Alguma coisa que preocupa? Não, ele só sentiu a perna, não foi uma situação natural, pelo que ele falou, deu uma embolada, embolada que a gente fala é quando é uma perspectiva de lesão, então naquele momento ali não tinha uma outra situação a não ser tirá-lo de campo. E pela primeira vez você começou com o trio Cueva, Diego Souza e Nenê, queria que você falasse do início dos três, se você gostou. O início foi bom, o início foi bom, eu acho que até o primeiro tempo de um modo geral ele foi bom, nós não demos uma oportunidade sequer à equipe do Bragantino, mas ainda faltam as penetrações, faltam as trocas de paz e os posicionamentos ainda, nós não estamos adequados porque trabalhamos com o Nenê dois trabalhos e o próprio Cueva fez um número muito menor do que a grande maioria dos jogadores. Diego Souza, então, nem se fala, trabalhou aí apenas sete dias intensamente para que pudesse estar em campo com uma sequência aí que nós tivemos a necessidade e em razão disso ele ainda não vem produzindo tudo o que possa, mas nos agrada nos momentos em que o tenhamos inteiro e a resposta é quando eles estão em totais condições, tem sido muito boa. Dorival, duas questões. Agora o Valdívia você pode falar, é oficial, veio até com o grupo, é como você pretende utilizar o Valdívia, em que setor do campo, não sei nem se você pode falar, no lugar de quem, obrigando com quem por uma posição no time. E uma segunda em relação à sua primeira resposta, em determinado momento você falou que não podemos mexer no time, você fez uma partida com o time reserva e seis com o titular. Por que você não pode usar os reservas nessa fase classificatória do Paulista? Não, não, não podemos mexer se quisermos dar conjunto ao time, eu falei. Então, essa é uma... a grande verdade é... nós tínhamos uma previsão, iniciamos naturalmente não da maneira como nós gostaríamos e tivemos a necessidade de buscarmos resultados. Com a parada do Carnaval, essa opção foi mantida, nós sabíamos que teríamos uma sequência difícil, foram chegando alguns jogadores nesse intervalo e que para adquirir uma melhor condição, ou você tira uma equipe e trabalhe, ou você mantém essa equipe atuando e eles vão encontrando dentro de campo e a gente vai buscando as correções sempre no dia seguinte aos jogos. Essa é uma forma de um acerto ou a outra, tirar a equipe na sua totalidade. Eu acho que a situação não nos permitia isso, tivemos que fazer uma opção. Sobre o Valdívia, é um jogador que eu quero usá-lo pelo lado. Como ele foi aproveitado no Internacional muito bem, depois ele teve uma lesão muito séria, voltou, graças a Deus já voltou bem e eu não tenho dúvidas que esse ano para ele vai ser um ano de um arranque aí na carreira. Professor, duas também se você puder responder, por favor. Primeiro em relação ao jogo, o que mudou tanto do primeiro tempo para o segundo tempo, que a defesa aparentemente ficou mais vulnerável, se dão fazendo grandes defesas para evitar empate. E uma segunda em relação a Diego Souza, que muita gente talvez ainda insiste, claro que você é o técnico, conhece muito mais o jogador onde ele tem que atuar, mas entende que ele como referência, como 9, e ele foi contratado para tal, até por isso joga com a camisa 9, ele talvez fica pouco participativo do jogo, por esperar aquela bola chegar e quando ela não chega, ele não entra no jogo como se espera dele, tendo a qualidade técnica que ele tem? Se você percebeu, o Diego hoje flutuou muito mais do que nos jogos anteriores. Eu dou liberdade para ele, eu não quero ele como 9 fixo. Ele vai se posicionar da maneira como ele se sinta bem dentro da partida, ele percebendo os movimentos que os zagueiros façam, as penetrações por conta dele, aquilo que eu falei anteriormente. O resumo do primeiro para o segundo tempo, físico, não tem outra resposta. Fisicamente nós caímos, já caímos nos últimos minutos da primeira etapa e eu senti que teríamos dificuldades no segundo tempo, por isso que eu procurei fazer com que a equipe se mantivesse o máximo possível de tempo juntos e mais próximos para que nós tivéssemos um pouco mais de pós de bola, não aconteceu. Dava para perceber nitidamente que nós já não ocupávamos mais espaço, não agredíamos mais a marcação e esse lado físico infelizmente é o que dificulta e como dificulta para que ajeitemos a equipe e achemos um ponto de equilíbrio. Mas o Diego está jogando solto do jeito que ele gosta, hoje ele veio, voltou, entrou com bolas, tudo é questão de tempo. Eu não quero ele na função de atacante, eu quero que vocês entendam bem, então eu vou até mudar o número da camisa do Diego para que não seja nove, porque senão todo mundo acha que ele é o centroavante da equipe. Não, o Diego não é um centroavante, ele tem toda a liberdade, tanto é que tinha momentos que o Cueva estava infiltrado, o Marcos Guilherme estava centralizado na posição que seria do nove, em outros momentos o Nenê. Então o que eu quero é essa, mobilidade para que exista um espaço de penetração. Várias equipes jogam dessa forma na Europa e meias, como o Messi, jogam enfiados e rodam para poder chegar. Executou essa função brilhantemente. E outros jogadores já fizeram. O próprio Diego, dentro do esporte, já fazia essa função, ele não tem dificuldade com isso. É só as pessoas esquecerem um pouco, ele não é centroavante de referência, mas ele tem toda a liberdade de movimentação e se quiser sair para armar, que ele sinta que exista espaço, ele tem liberdade de movimentação. Dorival, hoje pela primeira vez você começou com o trio, teve um pênalti. Esse trio é famoso também por sempre chamar a responsa ali na hora das penalidades. Você já definiu quem vai ser o seu cobrador oficial? Já temos. O cobrador oficial é o Nenê, Cueva e Diego Souza. No momento eles que sintam quem esteja melhor. Todos eles treinam, todos eles se apresentam para a batida e eles resolvam ali no momento. Mas especificamente não tem nenhum assim. Tanto é que hoje, no momento do pênalti, o próprio Cueva deu a bola para o Nenê. Então é uma questão ali de momento, de situação e quem esteja mais confiante que o faça. Dorival, a gente viu um primeiro tempo de São Paulo muito bom e naquilo que eu imagino que você vai querer de São Paulo. Muitas vezes o Nenê trocando de posição com o Cueva, o Diego saindo da área para ajudar a armar esse time de São Paulo. É isso que você imagina, é isso que você quer, o São Paulo trocando a bola, envolvendo o adversário, tendo um cara muito rápido pelo lado, que é o Marcos Guilherme, que hoje recebeu uma bola espetacular, do Juscelet. Dá para dizer que o São Paulo do primeiro tempo hoje é aquilo que você imagina. Talvez seja com um pouco mais de organização tática, para que os movimentos sejam um pouco mais trabalhados. Eu acho que até a intermediária é obrigação do treinador fazer com que a sua equipe chegue. Da intermediária para frente, as opções são de cada um deles individualmente, eles que façam aquilo que vier na cabeça. Nós temos que ter as penetrações, os movimentos combinados, mas acima de tudo que os jogadores tenham a sensibilidade de fazerem as opções certas e dentro das características de cada um. Então, eu acho que hoje, você observou muito bem, Diego, saiu e saiu muitas vezes da área.